Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da série sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos no ar na TV Coyote. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma possibilidade que é muito pouco explorada. Ela é muito pouco explorada porque isso não acontece há mais de um século. Eu vou falar sobre a chance de empate. E não é empate no voto popular. Afinal, não importa. Na eleição dos Estados Unidos, você vira presidente se você consegue a maioria dos delegados no colégio eleitoral. Não no voto popular. O voto popular pode até ir na direção oposta no final, como a gente viu em 2016 e também no ano de 2000. Acontece que entre os delegados você também pode ter um empate. Vejam só, são 538 delegados no total. Pode ser que a Câmara leve 269 de um lado e o Trump leve 269 do outro lado. Empatou. Não é porque não acontece há mais de um século que isso beira o impossível. Nem de perto, gente. Na eleição do ano de 2020 entre Trump e Biden, na madrugada da apuração, quando boa parte dos estados já tinham finalizado a sua contagem e você já sabia para quem iria o delegado de cada um desses estados, faltavam ali alguns muito importantes, tão importantes que a apuração levou mais alguns dias. Muitos analistas começaram a olhar naquela madrugada para o mapa dos que faltavam, para os números já contabilizados de delegados e falar, olha, há uma possibilidade forte desse estado aqui para o Biden, desse aqui para o Trump e se isso acontecer vai empatar. Não ficou tão longe assim de acontecer em 2020. No final não rolou, mas não ficou totalmente distante. E pode ser que aconteça agora, pode ser que aconteça em alguma eleição futura. Não pode ser descartado. O que acontece, gente? Qual que é a regra? Quem decide, o presidente, é a Câmara dos Deputados em caso de empate. E vai escolher entre os que ficaram mais bem colocados. Vai ter que escolher, por exemplo, esse ano entre Câmara e Trump. Não vai poder escolher um nome aleatório. A Câmara dos Deputados tem 435 integrantes. Mas não pense que os 435 vão lá e vota cada um deles, quem consegue maioria leva. Não. O que conta é a bancada de cada estado. Exatamente. A bancada de cada estado. Cada estado tem direito a um voto. Ou seja, você tem lá um estado com 15 deputados. Esses 15 deputados se reúnem e falam, o voto do nosso estado vai para esse aqui. Eles votam entre eles e decidem para quem vai o voto da bancada do estado deles. Outro estado tem 60. A mesma coisa. Toma essa decisão. A tendência é muito simples. Um estado com maioria de deputados democratas vai votar na Câmara. Um estado com maioria de deputados republicanos vai votar no Donald Trump. Não interessa se essa maioria é muito forte. Se, tipo, naquele estado 70 deputados são democratas e 30 são republicanos. Ou se você tem 99 democratas e um único republicano. Não interessa. Contém maioria no estado, leva o voto do estado inteiro. A grande questão desse sistema, o que torna ele ainda mais esquisito, gente, é que vejam, na prática, um estado minúsculo, minúsculo, tem o mesmo peso de um estado grande. O mesmo peso. Wyoming, Montana, Vermont, que tem apenas um deputado. Esse um deputado vai dar o voto dele e o voto dele vai ter o mesmo peso que, sei lá, as dezenas de deputados da Califórnia, não sei o número exato, mas as várias dezenas de deputados da Califórnia, deve ter 50, 60, não sei ao certo, vou colocar o número na tela. Por exemplo, a gente tem o caso da Flórida. A Flórida tem 13 democratas e 14 republicanos como deputados. Muito provavelmente os republicanos serão fiéis e vão votar no candidato republicano à presidência, no caso agora o Donald Trump. É como se esses 13 democratas não existissem. É como se não existissem. E esses 14 republicanos vão ter menos importância do que um único deputado do estado de Montana, de Vermont ou do Wyoming. Bom, muita gente critica isso, né, gente? Os 10 maiores estados têm metade da população e eles teriam 20% dos votos. Enquanto os 40 estados restantes têm menos da metade da população e teriam 80% dos votos. É mais bizarro do que já é o colégio eleitoral no sentido de apoio da população como um todo ser representativo. Mais bizarro ainda. Pode ser que distoie completamente do voto popular, que algum ganhe de lavada. E ainda assim, talvez ganhe de lavada não sendo porque tem pouco apoio na Câmara. É porque esse apoio está distribuído de forma diferente entre os estados, cada um com o seu voto. Ok, gente? Claro, se não ficou, comenta aqui embaixo porque realmente é estranho demais. É realmente estranho demais. Mas calma que vai piorar. Calma que vai piorar. Pode ser que empate entre os deputados, pô. Pode ser que 25 deputados que representam 25 estados escolham a Câmara e 25 escolham o Trump. Neste caso, neste caso de 25 a 25, a Constituição prevê que você precisa ter a Câmara fazendo votação até chegar no consenso. Vota de novo, vota, 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 até alguém mudar de ideia e acabar o empate. Acontece que tem um prazo para isso. 20 de janeiro. A eleição começa sempre na primeira terça-feira de novembro. Até dia 20 de janeiro a Câmara tem que chegar no consenso. Se não chegar, a Constituição dos Estados Unidos prevê que o vice-presidente eleito assume o cargo até que o presidente seja escolhido. Mas aí você também se pergunta, se empatou, como que tem vice-presidente eleito? Como que tem vice-presidente eleito? Bom, porque enquanto a Câmara decide quem será o presidente nesse esquema que eu falei para vocês, o Senado fará o papel dele, que é decidir quem será o vice-eleito. Se vai ser o vice do Biden, se vai ser o vice da Câmara ou se vai ser o vice do Trump. E aí é maioria. Cada um dos seis senadores tem direito a um voto e o resultado é determinado pela maioria simples. Aí você se pergunta, e se o Senado escolher um democrata como vice, a Câmara escolheu um republicano? Você vai ter o Trump como presidente e de vice você vai ter o Tim Walts da Câmara Harris. Exatamente. Exatamente. Independente aí de você ter o caso de empate na Câmara. Isso, se o Senado pode fazer essa escolha e a Câmara também fazer a sua escolha a tempo. Se a Câmara não fazer a sua escolha a tempo, vai ter assumindo ali o vice, que vai ser republicano, e aí se a Câmara decidir pelo democrata, assume depois o democrata. Bom. Calma, gente, dá para piorar, porque você pode ter também empate no Senado. Pode ser que o Senado não chegue a tempo num consenso sobre quem vai ser o vice. Nesse caso, a lei determina que deve ser seguida a linha de sucessão, ou seja, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, até que tudo seja resolvido. Eu citei que isso aconteceu há um século atrás. Isso aconteceu em dois séculos. Dois séculos, desculpa, gente. Isso aconteceu na eleição presidencial de 1800, a quarta eleição presidencial dos Estados Unidos. Você tinha como candidatos Thomas Jefferson e o Aaron Burr. Cada um recebeu 73 votos de delegados no colégio eleitoral. Na época você tinha só 146 delegados. Na Câmara, oito estados votaram no Jefferson e seis votaram no Burr. Só que dois não chegaram em consenso. A bancada desses dois estados não chegaram no consenso. Não sabiam em quem votar. Na época o país ainda não tinha 50 estados. Ele tinha ali só esses 14. E aí ficou empacado. A Câmara não decidiu a tempo. Não decidiu a tempo do dia 20 de janeiro. Você teve discussões. Você teve 36 votações. 36 votações. E aí na 36ª votação o Jefferson conseguiu maioria nos 10 estados e foi declarado presidente. Tudo bem? Percebam o seguinte. Eu citei pra vocês uma eleição em que você tem a Câmara e o Trump. Ou importa, só um democrata ou um republicano levando algum delegado. Conseguindo ganhar em estado e levar delegado. Tudo bem? Aí você até deve olhar e falar que os caras são idiotas pra caramba. Porque são dois e eles colocam um número par de delegados. Não que eles não sejam idiotas. Não que eles não sejam idiotas. Mas isso acontece, gente, porque existe a possibilidade prevista de que você tenha um terceiro candidato ou um quarto conseguindo ganhar em um estado e tendo delegados. Um independente ou de partido menor. Isso não acontece há muito tempo, mas aconteceu na segunda metade do século passado. Mais de uma vez, tá? Isso acontece. Às vezes aparecem situações como essa. E pode ser que apareça mais pra frente. Com o tempo você foi consolidando ali tudo o nome em torno dos democratas e do republicano. E aí qual é o ponto? Mesmo se não empatasse, a regra é a seguinte. Vira... Poderia empatar com o número ímpar. Começa aí, né? Poderia empatar com o número ímpar. Porque aí cada um pega um terço. O independente pega um terço, o democrata pega um terço e o republicano pega um terço. Mas não é nem isso. Nem só isso. A regra não é você consegue a maioria dos delegados e ganha a eleição. A regra, sendo mais preciso... Isso é uma simplificação que na forma atual faz sentido de falar. Mas a regra mais precisa é a seguinte. Você precisa de mais de 270 delegados pra virar presidente. Consegue mais de 270 virar presidente. Quando você tem só um democrata e republicano tendo delegados, disputando de verdade o colégio eleitoral, você tem 270, isso é a maioria. É a maioria de 538. Na prática é a maioria. Se você tem três, pode ser que não, gente. Pode ser que você tenha, por exemplo, um cenário em que um candidato consegue 250, o outro candidato consegue 200 e o outro consegue 88. 250, 288. O que consegue 250 não ganha porque não atingiu 270. Não ganha. E aí vale a regra do empate. É a Câmara que vai decidir. E a Câmara vai ter que decidir entre os três candidatos mais bem votados. Porque pode ser que tenha um quarto, um quinto, que também consiga o delegado. Vai decidir entre os três mais bem votados. Tá legal? Poderia acontecer a bizarrice de um candidato como, por exemplo, o Kenneth Jr. aí, né, que tá concorrendo à presidência, ganhar, por exemplo, no Wyoming. Eu acho que a candidatura dele tá registrada no Wyoming, não sei. Ele ganha no Wyoming e, do outro lado, nem o Biden, nem o Trump conseguem mais de 270. E aí a Câmara decide votar no Kenneth Jr., mesmo ele tendo ganhado só no Wyoming. Essas coisas podem acontecer no sistema eleitoral deles. Há uma outra coisa que talvez tenha aparecido na cabeça de algumas pessoas. Eu falei aqui, ó, empate no voto popular nacional não importa. Não importa. Não importa o voto popular nacional. Empate entre delegados, essas são as regras. E você fala, mas calma. Leva os delegados de um estado, quem consegue a maior parte dos votos naquele estado. Do voto popular naquele estado. E se empatar o voto popular num estado? O que que acontece? Aí, gente, se tem um empate exato, tipo, Dois milhões e trezentos e vinte mil votam na Câmara e dois milhões e trezentos e vinte mil votam no Trump e, sei lá, na Geórgia. Não importa. Cada estado tem a sua regra. Varia. Tem estado que estabelece que você tenha uma espécie de segundo turno. Ou que você faça novas eleições até que esse pate acabe. Pode ser que você repita a eleição e tenha exatamente o número de votos de novo. Boa parte dos estados, inclusive, estabelece que antes de fazer uma nova eleição, de tomar qualquer decisão, é feita uma recontagem preventiva. Eu falei sobre isso em outro vídeo da série, que eu não sei se já está no ar, porque eu não sei em que ordem eu vou pôr no ar, em que eu falo sobre o caso Bush Gore em dois mil. Depois da recontagem, batendo igual, faz outra eleição. Tem estado que estabelece que você faz um sorteio, tem estado que estabelece que você faz um lançamento de moeda, um caro coroa mesmo. Cada estado adota uma regra. E aí, assim, o estado segue a regra dele e decida ele lá, a Suprema Corte desse estado também decide. E aí, fala, decidimos isso, ó, nossos delegados aí vão pra essa pessoa. Tá? É isso que acontece em empate no voto popular em um estado. Ok, gente? É muita volta, é muito complicada que você tenha o parênteses do parênteses do parênteses do parênteses e precisa ser dado pra eu poder ser preciso na argumentação. Admito que eu fico um pouco com dúvida até que ponto vocês conseguem entender, tá? Então, deem um toque se vocês acham que a coisa poderia ter sido explicada de um jeito melhor e tudo mais. Ainda vai ter muito vídeo nesse estilo porque tem muito, muitos meandros aí no sistema eleitoral estadunidense pra eu explorar com vocês. O empate é, talvez, até simples perto de alguns outros. Qualquer momento, estou de volta. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço.